Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje estamos aqui com uma nova fazendinha! Com brinquedos novos! Com brinquedos novos! Felipe, os amiguinhos estão ansiosos pra ver quais os brinquedos que você comprou. Amiguinhos, enquanto o Felipe tá ali abrindo, vamos fazer um desafio? Os amiguinhos e nós contar até 5 e eles dão um like? 1, 2, 3, 4, 5! Deixa o seu like e inscreve no canal pra ver os brinquedinhos! Mostra o Felipe pra nós, nós estamos ansiosos então! Olha amiguinhos, que legal! O que o Felipe comprou pra nossa nova fazendinha? Felipe, tira eles! Olha que linda! É uma escarradeira! Tem mais uma ali! E o que é este, Felipe? É um caminhão bartonella! E o que mais que você tem, Fê? Um caminhão caçamba! Amiguinhos, que lindo! Olha que lindinho esse caminhão! Esse aqui é um trator! Olha que lindo! Empilhadeira! Uma empilhadeira, amiguinhos! Olha que linda! E o rolo compressor! E o rolo compressor! Olha que legal! Olha amiguinhos! A nossa nova coleção de carrinhos para a nossa fazenda! Eles são todos bem pequenininhos! Mas muito lindo! Olha amiguinhos, agora nós temos alguns animais que estão aqui fora também, que nós vamos ter que colocar lá dentro da nossa fazendinha pra organizar ela. E está ficando cada dia mais linda, né Felipe? Nós estamos comprando novos brinquedos pra deixar ela bem linda! E o que você tem ali, Felipe? Brinquedos novos! Mais brinquedos pra nós pôr na nossa fazendinha! Amiguinhos, nós estamos pensando em colocar os animais selvagens aqui junto com os dinossauros! Porque daí todos eles são bem ferozes, bem bravos, daí eles vão ficar tudo junto! O que vocês acham? Toro! Força, Felipe! Força, Felipe! Força, Felipe, que você consegue abrir! Nossos amiguinhos! O que é? São animais selvagens! Essa é a gilafa! Um tigre! Um tigre! Um rinoceronte! Rinoceronte! O que que está aí na cabeça do Felipe, será? Ai, meu Deus, o que que é isso? Um hipopótamo! Um hipopótamo na cabeça do Felipe! Ai, que medo! E este o que que é? Um leão! Um leão, amiguinhos! Este é o leão, amiguinhos, que nós vamos colocar na nossa fazenda também! Vamos ver se vai dar certo lá com os dinossauros! E uma árvore! E uma árvore pra nós enfeitar! Amiguinhos, aqui estão todos os animais que estão pra entrar no nosso sítio! E as máquinas que vão ajudar nos trabalhos! Pegando um caminhão boiadeiro! Então pega, Felipe! O Felipe foi buscar o caminhão boiadeiro pra pegar os animais! O Felipe vai abrir a fronteira... E... Oh, não! É que ele não tava vendo o caminhão, né? Que ele bateu! Eu não tava vendo a porteira, amiguinhos! Ih, você ficou preso aí, Felipe! Pulou! Vamos lá! Primeiro de tudo, amiguinhos, nós vamos levar as máquinas pra elas começarem os trabalhos na nossa fazenda! Prontinho! Todas as máquinas no caminhão! O caminhão está chegando! Por favor, Felipe, abre a porteira! O caminhão está entrando! E o Felipe entrou dentro da fazenda, amiguinhos! Quer ver eu abrir a porteira? Felipe, não! Não, não! Não pode abrir a porteira! Os animais estão fugindo! Felipe, nós vamos ter que carregar tudo eles de novo! Tem muitos animais! Amiguinhos, até a maromba escapou! Maromba! Fica quietinha ali, não pode fugir, não! Olha lá, tem outro fugindo, amiguinhos! Estão tudo querendo fugir da nossa fazenda! Agora eu vou fechar os animais pra eles não fugirem! Vamos descarregar? Felipe vai abrir o nosso caminhão moiadinho! Aberto! Primeiro carrinho a descarregar! Ah, legal! Vamos colocar eles aqui pra eles trabalharem, amiguinhos! Nós vamos ter que trabalhar muito nessa fazenda, porque tem muito trabalho! Nós estamos construindo a nossa fazendinha, né, amiguinhos? Nós vamos pegar as máquinas para garnizar a fazenda! Então vai lá, Felipe, escolha onde você vai pôr cada uma delas! Onde você vai pôr? Eu vou pôr aqui! Ó, Felipe pôs uma lá! Essa aqui vai trabalhar aqui junto? Vai trabalhar ali nas plantas! Ó, amiguinhos, eles vão tentar tirar essas folhas, que tem muitas folhas aqui na nossa fazenda! O Felipe está trazendo, amiguinhos, o nosso caminhão pra nós pegar os animais que fugiram! Todos os animais fugitivos! Pegar os animais que fugiram! Vamos colocar todos os animais fugitivos de volta para o nosso caminhão! Esses animais só fujam! O Felipe conseguiu colocá-los todos dentro do caminhão boiadeiro! Agora, amiguinhos, o Felipe vai colocar os nossos animais dentro da fazenda! Oh, não! Derrubou a cabra! Atropelou uma cabra, Felipe! O que vamos fazer? Ah, socorro, socorro! O caminhão me atropelou, Felipe! Ah, quase quebrou o chifre da cabra! Oh, não! O boi gigante está preso, amiguinhos! Eita! Felipe, desencala o boi! O Felipe põe ele lá perto daquelas máquinas lá, pra ajudar! Mais um boi, nosso boi preto! Nós temos um boi preto! Olha que grande que é o boi preto! O Felipe está tirando o cavalo! Ah, vai ficar aqui, amiguinhos! Está com preguiça, essas coronas cercam! Vamos tirar uma bromba também, daqui! Vem, maromba! Maromba é nossa amiga! Fica aqui, maromba! Prontinho! Esses eram os animais fugitivos! Fiquem aí! Felipe, sai com o caminhão e tranca a porteira antes que eles fugam novamente! Ok! Prontinho! Novamente, amiguinhos, o caminhão está aqui! E nós vamos carregar agora mais animais! Vou carregar essa árvore também! Felipe vai carregar uma árvore, amiguinhos! Ok! Pode fechar! Bom! Vamos para a fazenda! Vamos colocar ele aqui dentro! Abrindo a porteira, abrindo a porteira, amiguinhos! E agora, Felipe, o que você vai fazer? Vou descarregar! E onde você vai colocar a árvore? Amiguinhos, o Felipe vai colocar a árvore perto da maromba, que a maromba gosta de árvore! Olha que lindo que ficou, amiguinhos! Ficou bem lindo, né? Agora o Felipe está descarregando o boi! Cachorro! Um cachorrinho! Outro cachorro! Mais um cachorro! Agora a vaca! A vaca! Agora a vaca! Nós precisamos de leite! Eu não tenho! Eu tenho que comer! Mais uma vaca! E a ovelhinha! Vocês sabiam, amiguinhos, o que a ovelhinha dá para nós? Lã! Lã! Para nós fazer roupinhas! Temos uma zebra! A zebra também é bem mansinha, amiguinhos! Então ela pode ficar nesse curral! Olha quem está fugindo! O nosso cavaleiro está querendo fugir! Nosso amigo cavaleiro, fica aí do lado de fora! É o melhor lugar para você ficar! Para você ficar cuidando de todos eles! Não, não foge não! Volta aqui, cara! Então tá! Então fica aí junto com os cavalos! Ele quer ficar com os amigos, não quer ficar sozinho! Amiguinhos! Vamos pegar os animais selvagens! Vamos, Felipe! Ó, amiguinhos! O nosso amigo dinossauro está ali, observando! O Felipe sai! Amiguinhos, ele fica observando! O Felipe empurrar! Empurra, Felipe, para nós pegar os animais! Agora o Felipe vai fazer todos os animais selvagens entrar dentro da boiadura! A girafa, amiguinhos! Olha que pescoço grande! Oi, dona girafa! Ah, você tem um pescoço muito gigante, sabia? Ela vai ficar ali, ó! Amiguinhos, olhando tudo de cima! É um chiquinho! Amiguinhos, esses animais, eles são muito bravos! Então nós vamos ter que colocar eles junto com o dinossauro! Eles não podem ficar lá junto com os nossos outros animais, senão eles pegam eles! Prontinho, Felipe! Vamos descarregar junto com os dinossauros! Vamos abrir aqui! Portinho do caminhão! Pode descer! Felipe vai descer agora no hipopótamo! Senhor hipopótamo! Senhor hipopótamo! Senhor hipopótamo! Senhor hipopótamo, venha para cá! E agora o leão! Leão, venha! Vem, leão! Vem, leão! Vem, leão! O leão nós vamos colocar aqui, amiguinhos! Cuidando tudo! Agora nós temos o tigre! O tigre vai ficar aqui! Uau, que lindo que ele é! Olha, amiguinhos! Olha o hipopótamo! Maravilhoso! Um dinossauro verde! O que está acontecendo? Amiguinhos! Tem um rinocerão fugindo! Volta aqui! Volta aqui, rinocerante! O rinocerante está fugindo, amiguinhos! Volta aqui! Não, não, não! Eu quero fugir, eu quero fugir, eu quero fugir! Eu quero ficar aqui fora! Ó, o nosso amigo cavaleiro veio! Vai, vai! Devolve ele! Isso! Viva o nosso amigo! Prontinho! O rinocerante está no lugar certo! Aqui dentro! Ó, o nosso amigo cavaleiro foi quem conseguiu tocar o rinocerante! Por isso que nós temos que ter ele sempre por perto, né, amiguinhos? Ai, eu não aguento mais ficar aqui nesse curral! É muito pequeno, olha só! Tem muitos animais aqui! Eu quero ir lá no curral maior! Amigo tigre, vamos fugir? Não! Você não quer fugir, não? Não, eu não quero ficar aqui! Ai, eu vou fugir! Ai, eu acho que eu vou fugir com você! Mas como é que nós vamos fugir, amigo? Por baixo! Será? Olha, é uma boa ideia! Eu também vou fazer aqui, ó! Ha, ha, ha! Fugir! Quero entrar, eu quero entrar nesse curral! Vou aqui, vou aqui! Vamos entrar, então! Vamos entrar! Vamos ficar aqui nesse curral, amigo! Socorro, socorro! Tem um leão no nosso curral! Socorro, socorro! Tem um leão no nosso curral! Chama o vaqueiro! Chama o vaqueiro! Já estou indo! Eu vou pegar eles! Chama o vaqueiro! Nós temos um tigre e um leão aqui! Faz eles fugirem! Faz eles fugirem! Tá, eu vou abrir a porta do curral! Rápido, rápido, rápido! Ai, que medo desse tigre e desse leão! Também vou! Estou indo! Vai tocando, senhor! Sai! Sai! Sai daqui! Nós vamos ter que ficar no curral pequeno! Não tem jeito! É verdade! Vamos ter que ficar no curral pequeno! Prontinho, amiguinhos! Agora todos os animais estão no lugar certo! Então nós vamos mostrar para vocês como que nós organizamos hoje a nossa fazendinha! Ela ficou diferente da outra vez! Nossa porteira, amiguinhos, sempre fechada para os animais não fugirem! Aqui ficaram, então, os nossos animais diversos! As nossas máquinas trabalhando! Aqui nós temos o galpão de máquinas que continua no mesmo lugar! E aqui nós temos mais máquinas trabalhando e animais! Tem um trator aqui na nossa fazenda! O Felipe pegou o trator agora para brincar, amiguinhos! Se vocês gostaram dos brinquedos novos da fazendinha, inscreve no canal, dá um sininho, dá um joinha e dá um like! Até a próxima!